eu morrendo eu ainda deixo a raça e pode me jogar na cova coloque em cima um cruzeiro dando uma verdadeira prova dos caçadores do sertão e pode aguar meu caixão com mim de mulher nova tchau quando chove é revestido num tapete de folhas pequeninas cresce flores bonitas na campina fica o prado enfeitado e colorido rio cheio, bagaço e pau caído entre as ramas se vê botões de flores cães de caça ferindo os farejadores corre lá te farejando a mata escura e toda tarde que voa tanajura vem a noite feliz dos caçadores os insetos pequenos voadores vigilante na vasta pradaria enfrentando o furor de ventania se esconde com medo dos rumores animais pequeninos voedores sai caçando uma funha pra entrar quando a tarde começa a declinar o morcego murmura o passarinho janta bem te vi deixa o nisso e levanta procurando as rapinas pelo ar no tempero da minha cantoria tem o sumo da folha do mastruz leite quente na massa do cuscuz feijão verde mexido na bacia rapadura batida e água fria malagueta no caldo do feijão água ardente com banda de limão tiragosto era um quarto de um carneiro sou poeta matuto e sou vaqueiro e as histórias que eu conto é do sertão o meu vento tem o cheiro da carne assada na brasa quando a carne é muito gorda esquentando a graxa vaza é a graxa apagando o fogo e o cheiro invadindo a casa tchau menino isso é a vida que eu amo a equipe da saúba eu sei que ela é forte valoriza o caçador os amantes do esporte uma página importante a grande representante do rio grande do norte tchau passando aí pra desejar um abração é o meu parceiro Romário da equipe saúba tamo junto e misturado tchau equipe que tem pressão e mostra seu resultado bota cachorro na mata entra em lugar imprensado é a equipe saúba que tem caçador testado um forte abraço pra equipe saúba tamo junto e misturado tem respeito essa equipe boa show caça a noite com os amigos vira madrugada esperada que chaveiro cachorro acuar armar gaiola em vazande pra pegar golin escafoja em macambira pra cair frear sela meu cavalo preto correu vaquejada viajar nas cavalgadas pelo meu sertão quem faz o que gosta e não atrapalha ninguém pra mim anota 100 eu gosto mesmo de caçar não ligo pra sua opinião sou feliz sem ter dinheiro pois na minha terra companheiro caçar em serra e ser vaqueiro é a pura diversão e no que faço eu me amarro e não troco essa vida por carro nem por extrato de milhão pelo que eu gosto eu sempre luto se gosto não se discute eu não lhe dou nem atenção muitos queriam que eu mudasse e procurasse outra profissão mas vocês não me criticasse nem me desse as costas e eu entender que viver fazendo o que gosta é algo sem explicação e se não for eu segue já bebi água de pote fiz batoque e arapuca matei formiga e motuca criei galinha e capote na mata lá sei garrote no campo vesti de bão na roça colhi feijão e no cuxo engordei suíno eu também sou nordestino do jeito que vocês são tem cachorro que fica só gronindo entre as pernas do dono aonde está quando a coa latina é um pré-á quando fica calado está dormindo o seu dono ainda fica mentindo que o tatu saiu de aquiraz e o cachorro esbarfarido atrás botou ele num buraco em bombaça é difícil cachorro bom de caça e caçador mentiroso tem demais tem sujeito que diz que é caçador e que enfrenta uma onça ou um leão cascavel ele pega com uma mão e também pega tatuá onde for mas seu cão nunca foi farejador nem ao menos consegue farejar vem a caça mas não quer acuar é o dono na frente e lá atrás caçador pra caçar já tem demais tá faltando é cachorro pra caçar